Música Meu nome é Alexander Birbrair. Todos nós temos células com potencial de forma câncer. Então por que somente algumas pessoas se tornam reféns dessa doença? A razão disso é que as células malignas dependem do microambiente dos tecidos onde elas se encontram para crescer ou não. O nosso grupo na UFMG estuda a função do sistema nervoso periférico presente em todos os tecidos durante o desenvolvimento dos tumores. Nós já sabemos que o sistema nervoso controla diversas funções no nosso organismo, como por exemplo os batimentos do coração. Mas será que o sistema nervoso também regula se as células tumorais vão crescer ou não dentro de nós? Temos dois objetivos principais em nossa pesquisa. Primeiro, identificar os mecanismos pelos quais o crescimento do tumor é regulado pelo sistema nervoso periférico. E segundo, criar maneiras de manipular o sistema nervoso periférico para inibir o desenvolvimento tumoral. Assim, esperamos que controlando o sistema nervoso possamos tanto eliminar as células tumorais como também impedir a sua volta. Nós acreditamos que esta abordagem poderá levar ao dia em que vamos poder dizer a todos vocês. Todos nós temos células com potencial de forma câncer. No entanto, nenhum de nós se tornará refém dessa doença. Tchau, tchau. 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 Tchau.